MC Cadu, o brabo Quer aprender bem com o papai, vou te ensinar Fazendo vapor ela vai se apaixonar Camisa preta, correntinha, cavanhaque Cruzou a mãozinha, risadinha, orado o papo Do zero ao papo, hein? O papo, o papo, o papo Olho pro shape do papai, é papo Aqui você se satisfaz, é papo Todo mundo quer o papo É escola do papo Quer aprender bem com o papai, vou te ensinar Fazendo vapor ela vai se apaixonar Camisa preta, correntinha, cavanhaque Cruzou a mãozinha, risadinha, orado o papo Do zero ao papo, hein? Olho pro shape do papai, é papo Aqui você se satisfaz, é papo Aquelas ficam caidinhas, é fato Salve o papo Salve o papo Salve o papo